Trabalhamos, travel, travel, viagem, pela primeira vez, em 25 anos, em 25 anos, nós criamos um novo universo, o Starfeld, Starfeld! É um mistério, olha lá, Starfeld, hardware, tecnologia, hardware, Starfeld, olha esse jogo aí, galera, Starfeld, Starfeld, olá, Olha o jogo, galera, olha o jogo, olá lá, Olha lá, Olá, 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 Não é que o campo de estrelas é tão grande, mas que nós mesmos isso, você é parte da Constellação agora, parte da nossa família, O que você encontrou, é a clave para alcançar tudo, Tudo bem, Tudo bem, Nós chegamos à sua constelação, Isso é tudo que estamos trabalhando para, A camisão de route parece bem, Nós chegamos ao começo da última jornada de humanidade, Prepare para departure, Graviton, loop, arraigado, check, A camisão de route, A camisão de route, Isso é por isso que estamos aqui, A camisão de route, Para descobrir o que está lá, Para descobrir o que está lá, A camisão de route, A camisão de route, Olha lá, olá, Starfield ali, Eu não entendia nada do jogo, né, Parece Marte ali, Parece Star Wars, né, Olha lá, Não parece? Starfield, Parece Star Wars, né, Olha lá, Que beleza, Parece Minecraft, Parece, né, Parece satisfatório que a gente estava vendo lá, né. É incrível compartilhar com você,